E hoje eu vim com um vídeo com três plantinhas, três plantas em que se desenvolvem rápido, se multiplicam rápido e eu tenho certeza que vocês irão gostar muito dessas três plantas. E a primeira delas é a Graptopetalum mcdougalli. É uma suculenta nativa do México, perene e pode se espalhar por até um metro. Gosto muito de calor, porém pode ser cultivada em meia sombra. O substrato é arenoso. Você pode regar essa planta, já que ela é uma suculenta, quando o substrato estiver seco. É uma planta de muito fácil cultivo. Vocês estão vendo eu pegando aqui essa plantinha, que ela bota umas hastes. E no final, você pode arrancar essa haste e pôr na terra, que irá pegar facilmente. É muito linda, muito fofa essa planta e de muito fácil cultivo. Eu tenho em vários vasos, já que com o tempo, essa rosetinha, ela se desgruda. Então, você pode pegar e você pôr na terra, que ela irá pegar facilmente. Essa é a Graptopetalum mcdougalli. E a segunda delas é a huérnia. É uma suculenta também, é perene. É do leste e sul da África e da Arábia. Como toda suculenta, o substrato também é arenoso, com uma boa drenagem, é claro. Podendo receber até quatro horas de sol por dia. Porém, pode ser cultivada também a meia sombra. Com muita luminosidade natural, ela irá florir o ano todo. Essa minha, por exemplo, ela é cultivada a meia sombra. E notem que tem um botão de flor nela, né? Dá uma florzinha muito bonitinha, né? Uma florzinha tipo sininho, na corvinho. E ela é muito fácil de ser cultivada e se multiplica fácil. Olha só, o vaso está cheio. É muito fácil de multiplicar essa planta. É só você desmembrar um bracinho desse e ficar na terra. Que irá pegar facilmente. Muito fácil, muito fácil de ser cultivada essa planta. Eu tenho em vários vasos essa planta. Existe uma variedade de huérnia e essa é uma delas. E a terceira planta que eu trouxe para mostrar para vocês que são muito fáceis de cultivar e também se multiplicar é a mãe de milhares. Essa, para mim, é a campeã. Aqui é uma muda jovem. Não é uma muda, é umas mudas, né? Em que eu fui pondo os bebês que iam caindo das folhas e nasceram todos, né? Nasceram não. Cresceram, aliás, né? Então, essa planta é muito fácil. Ela não tem ainda os bebês nas bordas porque ela ainda está jovem. Mas, quando adulta, ela emite os seus bebês nas bordas das folhas e fica muito linda, né? E caem e nascem facilmente, né? E pegam facilmente. Essa planta é muito fácil de ser cultivada e de se multiplicar porque os bebês, quando se desgrudam, né? O vento leva e elas caem até nas frestas e grudam ali e é uma nova muda. É incrível como essa planta se multiplica A mãe de milhares, né? Também conhecida como aranto, né? Por ser uma planta medicinal também É uma planta herbácea, suculenta e originária de Mandagascar na África É uma planta muito ornamental Pode ser cultivada tanto em sol pleno quanto a meia sombra O solo também é arenoso e drenável Mas, enfim, essa planta é facílima de ser cultivada Essa é a mãe de mil ou mãe de milhares Eu espero que vocês tenham gostado que vocês me deem um joinha e que vocês se inscrevam em meu canal Eu quero agradecer mais uma vez aos meus inscritos aos novos inscritos que chegaram Meu muito obrigada Sejam todos muito bem-vindos Agradecer também as mensagens, as visitas Tá bom, gente? E é isso Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau